Boa de babuzas, boa de obstáculos, boa de barreiras, mas no final do dia fica tudo bem Tá tudo bem, tá tudo bem Ainda tô na renda, probou da falta de adote e comida na despensa Meu ordenado é peixe miúdo diante das despesas Que lápis não me largam apesar de tantas rezas Ativei o modo, que se dane o que tu pensas Ombro sempre erguido, cabeça sempre erguida Dono do meu nariz, mentor da minha vida Sem paca pro táxi, mano, eu trilho o mesmo a pé Que se dane, se é minha ex, vai me ver e vai me rir Sonhador, o Mercedão é de dirigir Se ainda há saúde, então tá tudo bem, prima O importante é a autoestima, tá em cima Tá complicado, um gajo ajeita com uma rima Falta de saldo, problemas com a garina Bife com os colegas na escola e no serviço Quase todo mundo enfrenta O que não mata engordo, então tá tudo bem Mas são coisas da vida, ora bem, ora mal Parceiros mudando de lados E até esses rappers primais que eu se denore Tornaram-se inimigos ocultos, esperam que eu te exprimore Maniga, sei que pô, mas quem diria Que tu deixarias de falar comigo um dia Mas tá tudo bem... Está tudo bem... Mas está tudo bem, no final do dia tudo vai ficar bem A vida nunca foi fácil, muitas vezes caí Tropeço atrás de queda e de buracos saí Enfrentando barreiras e ultrapassando obstáculos Mostrando a desgraça que eram fracos seus tentáculos E com o passar do tempo, aumentar cobrança A family pede casamento e amezada para as crianças Enquanto isso lá no sala atura as bocas de colegas Não são feios, não são vais Só para matar a paz do rapaz E dizem que não sou capaz De assumir a minha dama porque sou infantil demais Confesso que não é fácil, ter de suportar O despeso de um filho que tenho de sustentar Mas apesar de tudo que tenho de aguentar O coração bate forte pela família E digo dentro de mim que vai ficar tudo bem Apesar de tudo vai ficar tudo bem Ainda foi ontem que eu estava nas ruas E os drejos diziam André P a culpa é tua Do insucesso desse rap que faz Não tem fama, não tem grana, não tem bar Então se vende, se rende, assina um contrato Faça com que o rap ponha comida no prato E a mala cordeia surgiram outros problemas Com a dama, a crise, o puto doente Mas na cama sozinho um gajo reflete Nesses problemas que surgem tão de repente Despejo universos, afogo no rap Mato o linho por dia nessa selva de petão Busco em mim a energia e a própria solução Dos pesadelos que eu encontro nos meus olhos Das merdas que enfrento, luto com os meus demônios Mas ainda assim, man, está tudo bem Está tudo bem, está tudo bem E no final do dia tudo vai ficar bem